Eu quero fazer uma nova previsão para a dupla Simone e Simar. Foi no programa da Sônia Abram e também da Luciana Gimenez que eu fiz essas previsões. Que cairia em família uma energia negativa, que existiria separação no casamento e que existiria muitos conflitos na vida da dupla. Confira. A sertaneja Simária se afastou temporariamente dos palcos. Será que o futuro da dupla está ameaçado? Teve também a briga das duas, que vazou antes da apresentação num programa de TV. Quando você me bloqueia, me machuca. Para desafinar, melhor não fazer porque você está rouca. Eu estou poupando a sua voz. Cuidado. Nada a ver uma coisa. Não tem nada a ver. É muito diferente uma da outra. Cala a boca. Não fala isso. Não fala aquilo. Mas cara, eu com 40 anos não vou mais me calar, entende? Depois de tudo isso, de toda essa tempestade, o que o plano espiritual me mostra? As duas irmãs, a Simone e a Simária, elas vão se entender e a dupla vai continuar. Mas o plano espiritual, ele continua regendo sobre elas essa negatividade. É preciso que elas se cuidem espiritualmente para que essas energias deixem o karma, o caminho delas.